Morre aos 84 anos o músico, compositor e humorista Juca Chaves Luto na arte brasileira O compositor, músico e humorista Juca Chaves morreu na noite desse sábado, dia 25, aos 84 anos O artista, que estava no Hospital São Rafael, em Salvador, será cremado no cemitério Parque Bosque da Paz Segundo o hospital, ele teve complicações respiratórias Entre aspas, o Hospital São Rafael lamenta a morte do paciente Juca Chaves na noite deste sábado, dia 25 Devido a complicações de problemas respiratórios e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda Diz a nota da instituição Nascido em 1938, Juca Chaves, originalmente Jurandir Kizaks Chaves, é carioca, mas morava na capital baiana Com formação erudita, ele iniciou a sua carreira na música no final da década de 1950 O artista é responsável pela música Presidente Bossa Nova, que fazia referência ao presidente Juscelino Kubitschek Do célebre compositor Vinícius de Moraes, ele recebeu o apelido de Menestrel Maldito Expressão que virou título de um dos seus trabalhos, o Menestrel do Brasil Juca Chaves é um dos grandes representantes do estilo modinha Crítico da ditadura militar, ele fez vários shows no período do regime Com a marca do humor e das modinhas e chegou a exilar-se em Paris por 10 anos durante o período político O auge de sua carreira foi nas décadas de 1960, 1970 e 1980, quando lançou dezenas de discos Ele deixou a esposa, Yara Chaves e duas filhas, Maria Moreno e Maria Clara, com quem vivia na região de Itapuã, em Salvador A morte do artista foi lamentada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, que em suas redes sociais disse Perdemos um artista completo, que misturava música e humor de uma forma ácida e divertida Amou o Salvador, da mesma maneira que cativou a gente, com seu jeito único Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, também se manifestou elogiando o humor sempre sofisticado e tão fiel ao retratar o Brasil Juca era carioca, cantor e compositor, humorista e baiano por escolha O ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, declarou que Chaves era dono de um humor inteligente e irreverente Rimos muito com ele, publicou O São Paulo Futebol Clube, time pelo qual Chaves torcia, homenageou em seus perfis Entre aspas, além de importante figura artística nacional Juca era torcedor do mais querido e foi autor da música Marchinha do São Paulo Em homenagem ao Clube do Coração Nossa, é surreal, né? O tanto de pessoas queridas, icônicas da nossa arte brasileira que tem partido ultimamente E Juca Chaves é um desses grandes legados que fica pra obra e arte brasileiras, né? É tão lamentável A gente deseja a nossa solidariedade aos amigos, aos entes queridos e aos familiares do Juca Deixando aqui o nosso abraço, o nosso abraço saudoso e as nossas condolências Eu sou o Fábio Dubu, língua solta da TV e da internet E a qualquer momento eu posso voltar aqui com essa, sobre essa e outras informações O meu carinho é todo pra você, um beijo grande e até a próxima E até a próxima